Vamos! Não, havia do que a gente varia isso. Vamos! Há 400 mil mais tempo que daqui Você vai ficar em merda? O que você pergunta? Avanti, para você ficar de merda Você vai ficar de merda Onde vai Onde vai é Onde vai Aprev-se no meu carairo Ah Amor Adiord算 Aprev-se no meu carairo Aprev-se no meu carairo Agora eu vou sair O que é isso aqui? Boz. Boz, chegamos. Neymiş? Allah Allah . 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 Ne diyorsun ya? Güzel bir şofa bir ara vuramamız lazım. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Abreu 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 Um Abreu Então, eu vou pegar aqui. Tchau. 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 Eu já estou com a manacolha, eu estou com a manacolha. Você vê o que você vê? Você vê o que você vê? Você vê o que você vê? Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Eu não coloquei, eu não coloquei, eu não coloquei. Sal anana se queim sal Nasıl çıktı oğlum? Ya WTF Bir de sen gel amana koydum Aperto . . . . . Um bom Um 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 . 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 É claro que sim. O que você pode fazer isso? Aplausos O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?